Estamos com o secretário de Junto de Saúde, Gilmar Santos, que há alguns dias fez uma observação sobre a questão da saúde, a questão da saúde em Divinópolis, com uma comparação com a Nova Serrana, e nós queremos ouvir do próprio secretário quais foram as suas considerações a respeito de Nova Serrana, Divinópolis, com essa questão do estágio. O que o senhor falou, secretário? Bom, na realidade, em nenhum momento nós colocamos que há uma disputa entre Divinópolis e Nova Serrana. A nossa intenção, quando foi nos posicionar, quando eu me posicionei, foi que o que estava sendo discutido é a ousadia de fazer algum tipo de investimento no município. E a nossa ousadia pautou pelo clamor popular da sociedade, que era resolver o problema de leitos hospitalares no município. E eu coloquei muito bem claro que isso é uma ousadia. A construção de um hospital da envergadura de 47 milhões, isso passa por um projeto que a gente está acompanhando dentro da rede hierarquizada do SUS, para poder resolver os problemas não só de Divinópolis, mas de uma macro-região, que é o caso da nossa macro-região, de 54 municípios, sendo a micro composta por 430 mil habitantes. Então, o meu posicionamento foi dentro disso, que nós temos a ousadia sim. Agora, contra a construção do estádio, em hipóteses algumas, nós somos contra. Pelo contrário, nós até apoiamos esta manifestação. E, seguidamente, nós nos posicionamos que, quando se pensa num investimento dessa magnitude, não é uma questão exclusiva do Brasil, mas as pessoas têm que pensar também, os gestores públicos têm que pensar também nas demandas que decorrem disso. A questão do saneamento, a questão da infraestrutura local e, principalmente, a rede de urgência e emergência, que hoje, na nossa micro-região, na nossa macro-região, ainda é deficitária, sobrecarregando o pronto-socorro regional nosso, que nós temos apenas 22 municípios pactuados aqui. Dos quais Nova Serrana não faz parte dessa pactuação. Perfeitamente. Nova Serrana recusou participar da pactuação de referendar seus pacientes para o nosso município para serem atendidos na urgência e emergência, alegando terem condições absolutas de atender, dar esse primeiro passo na assistência à população daquele município. O senhor tem dito também, desculpa interromper, o senhor tem dito também que os municípios, muitos municípios vizinhos praticam a ambulância ou terapia. O que é a ambulância ou terapia? Na realidade, isso é uma política que a gente entende, de que ela não traz sustentação e consolidação do SUS. É preciso todos os gestores estarem sentados discutindo os problemas, sabendo perfeitamente que a questão da escala de funcionamento de procedimentos médicos, ela é fundamental. Por exemplo, não se pode construir hospital em qualquer município. Não é isso que nós estamos defendendo. Mas o que nós estamos defendendo é que tenha uma rede hierarquizada e simplesmente investir na atenção primária de todos os seus municípios, ao invés de ficarem mandando, referendando para outros municípios, até mesmo as internações sensíveis à atenção ambulatorial, que é de competência de cada município. Agora, na questão da urgência e emergência, isso já vai no nível de sustentação micro-regional ou macro-regional. Então, nós defendemos essa proposta e quando nós vemos que vários municípios, ao invés de investir na atenção primária, preferem comprar uma ambulância para mandar para o outro resolver, nós somos terminantemente contra isso. E, nesse sentido, então, quando o senhor fala de ousadia, que Divinópolis tem a ousadia de construir um hospital público, Nova Serrana está tendo a ousadia de construir um estádio. A ousadia, então, de Nova Serrana está errada? Não. Não é isso que eu disse. Eu disse que a ousadia para o município de Divinópolis passa para atender um clamor social, que as pessoas estavam morrendo por um socorro que não conseguiam colocar dentro dos leitos hospitalares. nós temos uma deficiência de leitos hospitalares e a nossa ousadia é tentar resolver esse problema. Agora, no caso do estádio de Nova Serrana, é ótimo. Para nós deslocarmos para ir assistir uma partida lá, é muito melhor, porque eu estou indo saudável. Agora, vir de lá para cá, numa eventual convulsão social que possa ter dentro do estádio, e quando eu coloquei, muitas pessoas interpretarem errado... Uma doença, né? Eu falei o seguinte, no estádio de futebol não vai só anjinhos. Eu coloquei isso. Pode ter um conflito entre torcidas, pode ter uma pancadaria ali, que nós vamos ter que dar uma resposta dentro da urgência, da emergência, para poder atender. E isso não é exclusividade só de Divinópolis, não, do Brasil, de Minas Gerais, não. Isso é do mundo. Prova disso, todo mundo sabe quem são os hooligans de países superdesenvolvidos, né? E ainda assim acontecem essas atrocidades, que depois você tem que tomar providências e ter uma rede de urgência estabelecida, estruturada, que você não faz em menos de dois anos. O que nos preocupou foi justamente isso, que foi projetado no Estado, vai ter em menos de um ano aí, vai inaugurar no ano que vem, e uma rede de urgência e emergência, é preciso você estabelecer. Em dois anos, é muito difícil você estruturar uma rede de urgência e emergência com SAMUZ, com pronto-atendimentos eficientes, e com UTIs preparadas para poder receber qualquer tipo de transtorno que decorra disso. Em síntese, na realidade, quando o senhor acaba de comentar sobre essa questão de que possa haver algum distúrbio no estádio que vai ser construído, o senhor quer dizer que Divinópolis pode pagar o parto da construção do estádio em Nova Serrana, porque nós temos um hospital e Nova Serrana constrói um estádio. A partir do momento que haja qualquer conflito, como o senhor acabou de relatar, possa ser que Divinópolis pague o parto atendendo esses possíveis pacientes, em detrimento de uma briga de torcida. O senhor acabou de colocar isso. Sim, perfeitamente, mas eu quero acreditar também que, assim como estão pensando no pronto-atendimento, a informação que eu tenho, inclusive nos bastidores que nós tentamos discutir essa questão da pactuação que não houve aqui no município de Divinópolis, a vice-prefeita de lá, a doutora Márcia, ela estava se empenhando perfeitamente para poder resolver o problema de lá. Não sei por que cargas d'água parou essa movimentação por parte da vice-prefeita, mas ela já tinha demonstrado o interesse em resolver a urgência e emergência. Então, eu acho que um projeto dessa ligadura, o próprio município também já deve estar pensando também na estruturação do SAMUZ, na rede de urgência e emergência, para poder consolidar o SUS na região e não trazer transtorno nem para o município de bom despacho, que está avançando nessa questão, nem de luz, nem de Divinópolis. O prefeito de Nova Serrana, Paulo César, ele vem, estava prometido, de vir aqui na quarta-feira e vem a partir de uma declaração do senhor sobre a questão de Nova Serrana. Se criou-se aí uma celema, se é procedente ou não, isso é uma outra situação. Mas o fato é que ele vem. O senhor estaria disposto a estar sentando com ele e estar conversando sobre as suas declarações? Parece que ele ficou bastante chateado com as suas declarações. Não tem que ficar chateado. A prova está aí na documentação. É só entrar no site do Ministério da Pactuação, da PPI, e ver que Nova Serrana não pactou e nós estamos recebendo pacientes. E esses pacientes custam ao município de Divinópolis, uma vez que eles não são pactuados. Se ele trouxer uma documentação, quiser pactuar conosco, nós estamos dispostos a pactuar. O importante é a pactuação. Nós temos 22 municípios pactuados, dos quais Nova Serrana não está pactuado. Não é questão de ficar chateado ou não. Nós podemos abrir essa discussão, o Divinópolis está disposto. São cidades amigas, são cidades irmãs. Não tem por que criar essa celebra. A única questão que eu estou deixando claro é que não está pactuado conosco o município de Nova Serrana para poder referendar. Nem o próprio paciente de lá tem interesse de estar deslocando num estado transformado dessa forma para cá. A gente sabe disso. Os pacientes, eles não têm culpa da situação. E nós vamos continuar recebendo, sim. A porta do pronto-socorro de Divinópolis está aberta com todas as nossas dificuldades que nós sabemos que temos ali dentro. Mas o que nós esperamos é a compreensão política da situação. E possa pactuar. Se o secretário de Saúde de lá estiver disposto a repactuar, nós estamos dispostos, sim. O pronto-socorro pode pactuar isso perfeitamente a qualquer tempo que é estipulado pelas normas da Secretaria de Estado da Saúde. Secretário, mudando de assunto, mas dentro do mesmo assunto, saúde, a população... Quando é que a população pode esperar uma melhoria da questão da saúde no município? Só após a conclusão das obras do hospital e o funcionamento das obras do hospital municipal, até lá a população vai continuar sofrendo com essas questões, com esses descalos que a gente vê, que a gente presencia no pronto-socorro? Que a gente fica sabendo? Olha, Geraldo, eu posso te garantir e tenho uma pesquisa do IPEA. Quem quiser entrar no meu blog pode ver uma pesquisa recente do IPEA. que o SUS é muito bem avaliado por quem o usa. Nós sabemos que temos muitos problemas inerentes ao SUS na assistência, na regionalização e na hierarquização da assistência à saúde como um todo. Agora, o que nós precisamos ter claro é o seguinte, saúde pública, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ela segue a lei de Vidalvis, que é um poço sem fundo. É um poço sem fundo. Tudo que você faz, quando você abre um hospital, você pode ter certeza que você está abrindo problemas. A gente tem consciência disso. Não é como você construir um matabuco que resolve o problema de ligação entre duas fazendas. A questão da saúde, ela é muito mais complicada. Então, nós estamos no caminho certo, nós temos que ter a consolidação do SUS através do processo de trabalho junto com o controle social, que é a questão dos conselhos de saúde, para poder estar apontando e minimizando os problemas que nós temos decorrente do SUS. Porque o SUS, eu volto a afirmar, em 88, foi uma ousadia que o Brasil fez de colocar na Constituição que é dever do Estado. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum. Isso tem que ficar registrado. Então, quando você avalia o SUS hoje, ele é melhor que os planos de saúde norte-americanos. Os norte-americanos, num país de primeiro mundo, onde detém o capital, tem excluído 48 milhões de norte-americanos excluídos de qualquer tipo de assistência. O SUS ainda tem as suas mazelas, nós vimos reportagens recentes aí, mas isso já é um avanço enorme, que o próprio Obama quis copiar o modelo do SUS do Brasil para colocar nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que o SUS tem inimigos potentes, poderosos, que estão interferindo no processo de consolidação do SUS. Isso através dos grandes laboratórios. Nós temos planos de saúde privados que interferem na gestão do SUS. Nós temos inimigos mortais do SUS, seja das classes de trabalhadores, profissionais de saúde, usuários, políticos. Então, como inserir um projeto social de grande magnitude, que é o SUS, dentro do sistema capitalista? Aqui, a gente vê que dentro do Brasil, eles estão valorizando o quê? Valorizando a doença. E o SUS, ele nasceu para estabelecer saúde. Então, o que vale hoje em dia? Nós temos que chegar ao ponto de atender o cidadão como a Inglaterra atende. que é o quê? Diminuir o número de intervenções da alta tecnologia com sobreposição tecnológica e dar aquele entendimento para a pessoa chegar numa idade avançada, com 90 anos, com qualidade de vida. Não dependendo de uma fralda, não dependendo de aparelhos e assim por diante. Então, o SUS tem que trabalhar a qualidade de vida. Então, quando eu abro, eu chamo a população para poder perceber que é o seguinte, o SUS hoje, ele só não está melhor do que tem inimigos poderosos para poder interromper essa grande conquista do cidadão. quando eu fico vendo as pessoas detonarem o SUS, eu pergunto assim, e o que o plano de saúde seu faz por você também? Quando você chega a determinada idade, ele te expulsa. Então, vamos pensar, vamos trabalhar para o SUS consolidar, continuar reclamando, sim, indo nas conferências de saúde. para o SUS.